Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal onde eu vou ensinar você a como ativar o toque duplo no seu celular A32 da Samsung para quem não sabe, o toque duplo serve para quando a sua tela está desligada e você quer ligá-la apenas utilizando o toque na tela então quando você clica duas vezes na tela, a sua tela automaticamente vai acender e quando você clica novamente duas vezes na tela, a sua tela vai automaticamente desligar então é para isso que serve o toque duplo nos celulares da Samsung então vamos aprender a ativar ele no A32 primeiramente você vai entrar nas configurações do seu celular A32 agora você vai aqui em recursos avançados e você vai clicar na opção movimentos e gestos aqui você vai ativar essas duas opções aqui tocar duas vezes para ativar a tela e tocar duas vezes para desativar a tela então quando você ativa essas duas opções automaticamente quando você clicar duas vezes na sua tela ela vai desligar e quando você clicar duas vezes na tela ela vai acender então essa foi mais uma dica e se você quiser desativar essa opção é só você vir aqui novamente em recursos avançados vir aqui em movimentos e gestos e desativa as opções aqui aqui, prontinho, desativamos facilmente então esse foi mais um vídeo, se você gostou deixa o like se inscreva no canal e também ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos ah, e não se esquece de comentar aqui embaixo se deu certo se você conseguiu se você não conseguiu também pode colocar que a gente procura uma maneira de te ensinar de uma forma mais explícita então é isso, muito obrigado e até a próxima e até a próxima